Fala aí pessoal, tudo beleza? Mais um vídeo na área, e no tema de hoje vamos embarcar no assunto Copa do Mundo, que em 2022 terá sua sede no Catar e excepcionalmente irá ser disputada entre os meses de novembro e dezembro. Em toda Copa sempre acontece de grandes jogadores acabarem ficando de fora, seja por não convocação, seja por desqualificação de sua seleção, e em alguns casos até jogador que ganhou o prêmio Bola de Ouro ficou de fora da disputa do Mundial. A base utilizada no vídeo será o prêmio Bola de Ouro da France Football e o prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA, para determinar os melhores jogadores que ficaram de fora das Copas. Desta forma, o levantamento será feito com base na posição final dos jogadores na eleição das premiações no ano anterior à Copa. Entendido e interpretado, vamos ao vídeo. A primeira Copa do Mundo foi disputada em 1930 no Uruguai, e foi a seleção anfitriã quem acabou ficando com o título. O prêmio Bola de Ouro da France Football, que elege o melhor jogador do mundo na temporada, foi criado apenas no ano de 1956. Então, para determinar o melhor jogador ranqueado que ficou de fora de cada Copa, vamos começar a partir do Mundial de 1958. Em 1957, o top 3 melhores jogadores da Bola de Ouro foram Alfredo Di Stefano do Real Madrid, Billy Wright do Wolverhampton, e Duncan Edwards do Manchester United e Raymond Copa do Real Madrid, empatados na terceira posição. E desses jogadores, quem acabou ficando de fora da Copa do Mundo de 1958, foi ninguém menos que Di Stefano, que na época defendia a seleção da Espanha. A Fúria acabou não se classificando para a Copa do Mundo da Suécia, com o então melhor jogador do mundo também ficando de fora da disputa. Em 1962, a Copa do Mundo foi disputada no Chile, e pela segunda vez, a seleção campeã foi a do Brasil. O melhor ranqueado na premiação da Bola de Ouro de 61, que acabou ficando de fora do Mundial de 62, foi o atacante John Charles da Juventus, com ele ocupando a oitava posição na eleição da France Football. De nacionalidade galesa, Charles acabou não obtendo a vaga para a Copa do Mundo juntamente com a sua seleção. A Copa de 1966 foi disputada na Inglaterra, e quem faturou o título foram os donos da casa após bater na final a Alemanha. O jogador mais bem ranqueado na eleição da Bola de Ouro de 65, que acabou ficando de fora do Mundial de 66, foi o atacante Paul Vaminst do Underlet da Bélgica, que foi o quarto colocado dentre os melhores. Paul defendia a seleção da Bélgica, que pelo terceiro Mundial consecutivo acabou ficando de fora da disputa. Em 1970, a Copa do Mundo retornou às Américas, com o México sendo o país anfitrião. O título mais uma vez ficou com a seleção brasileira, que na final derrotou a seleção da Itália. O grande jogador que acabou não disputando a Copa do Mundo de 70 foi Johan Cruyff, que em 69, defendendo a camisa do Ajax, foi quarto colocado na disputa da Bola de Ouro. De nacionalidade holandesa, Cruyff acabou não disputando o Mundial juntamente com os Países Baixos. A Copa de 1974 foi disputada na Alemanha Ocidental, e foram os donos da casa quem faturaram o título após derrotarem na final a seleção da Holanda. O grande craque que acabou não jogando aquele Mundial foi o português Eusébio, que juntamente com a seleção de Portugal fracassaram nas eliminatórias. A lenda do Benfica na eleição da Bola de Ouro de 73 terminou na sétima posição. Em 1978, com a Copa do Mundo retornando para o continente sul-americano, quem faturou o título foi o país anfitrião, ou seja, a Argentina, que na final derrotou a Holanda. O melhor jogador na eleição da Bola de Ouro que ficou de fora da Copa de 78 devido a sua seleção não ter se classificado foi Alan Simonsen, do Borussia Mönchengladbach, que de nacionalidade dinamarquesa, não disputou o Mundial da Argentina. Simonsen até hoje foi o único jogador da Dinamarca a ter ganho a Bola de Ouro. A grande favorita a ganhar a Copa do Mundo de 82 disputada na Espanha era a seleção brasileira de Tele Santana, mas quem acabou faturando o título em cima da Alemanha foi a Itália, inclusive a responsável por despachar a Canarinho. O grande jogador que acabou não disputando aquele Mundial foi o meio-campo Bernd Schuster, que na época defendia a camisa do Barcelona. De nacionalidade alemã, o jogador era presença constante em convocações da Alemanha, mas devido uma lesão, ele acabou sendo cortado da lista de convocados para o Mundial da Espanha. Na eleição da Bola de Ouro de 81, Bernd Schuster foi o terceiro colocado. Em 1986, mais uma vez a seleção da Alemanha foi finalista na Copa do Mundo, que teve novamente o México como país anfitrião. Novamente o título acabou ficando com a seleção adversária, no caso a Argentina de Diego Maradona. Em 1986, assim como em 82, o grande jogador que acabou não participando da Copa foi o alemão Bernd Schuster, que diferente de 82, quando foi cortado por lesão, em 86 acabou não disputando o Mundial por opção do treinador, a lenda Franz Beckenbauer. Ele também terminou na terceira posição na Bola de Ouro de 85, e na época ele ainda defendia a camisa do Barcelona. A Copa de 1990 foi realizada na Itália, e a grande campeã foi a Alemanha, que em tom de revanche bateu na final a Argentina. A grande seleção que acabou ficando de fora da disputa daquela Copa foi a seleção da França, que fracassou nas eliminatórias, e um dos melhores, se não o melhor jogador do selecionado francês na época, era Jean-Pierre Papin, que entre o final da década de 80 e começo dos anos 90, defendeu o Olympique de Marseille. Na eleição da Bola de Ouro de 89, Papin, que inclusive já venceu a premiação, foi o décimo colocado. Em 1994, o Mundial foi disputado nos Estados Unidos, e foi lá onde o Brasil comemorou o tão esperado tetracampeonato ao derrotar na final a Itália na disputa de pênaltis. A Dinamarca tinha uma bela geração, tanto é que mesmo sem ter obtido a vaga, acabou disputando a Eurocopa de 92 e faturado o título sobre a Alemanha. Nas eliminatórias, a seleção não foi bem, e acabou ficando de fora da Copa do Mundo de 94. Foi em 1991 que a FIFA criou o prêmio de melhor jogador do mundo, e em 93, o goleiro dinamarquês Peter Schmeichel, na época defendendo o Manchester United, terminou em quinto na eleição. Considerando a eleição da Bola de Ouro, o melhor jogador que acabou ficando de fora da Copa de 94, foi o meio campo Eric Cantona, que também defendia o Manchester United. E de nacionalidade francesa, Cantona terminou em terceiro na seleção da Bola de Ouro, com a França, assim como em 90, também ficando de fora do Mundial. A Copa de 98 foi disputada na França, e após dois mundiais ausente, os franceses faturaram o título, o primeiro a derrotar na final o Brasil. O jogador melhor colocado no ranking tanto da Bola de Ouro quanto na premiação da FIFA, que acabou não disputando a Copa de 98, foi o alemão Matthias Sammer, que em 97, quando defendeu o Borussia Dortmund, foi décimo colocado na Bola de Ouro e décimo quinto na eleição da FIFA. Sofrendo com lesões, ele acabou cortado da disputa da Copa de 98. Em 2002, pela primeira vez na história, a Copa do Mundo foi realizada no continente asiático, e foram dois os países que dividiram a sede da competição, sendo eles o Japão e a Coreia do Sul. A seleção campeã foi a do Brasil, que superou na final a Alemanha. O jogador melhor colocado nas eleições de Bola de Ouro e Melhor do Mundo pela FIFA no ano de 2001, que acabou ficando de fora do Mundial de 2002, foi Andriy Shevchenko do Milan, que pela Bola de Ouro ocupou a oitava posição na eleição, e pela FIFA foi o nono colocado. De origem ucraniana, a primeira e única Copa do Mundo jogada por Shevchenko foi a de 2006. Em 2006, a Copa do Mundo foi jogada na Alemanha, e os dois finalistas foram Itália, que acabou faturando o título, e França. Pela eleição da FIFA, o melhor jogador que acabou ficando de fora daquela Copa foi Samuel Eto'o, então atacante do Barcelona, que em 2005 foi terceiro colocado atrás de Ronaldinho Gaúcho e Frank Lampard. Tanto Eto'o quanto a seleção de Camarões não marcaram presença no Mundial da Alemanha. Pela Bola de Ouro, o jogador melhor colocado na premiação de 2005, que não foi para a Alemanha, foi Paolo Maldini, que preferiu abrir mão da convocação pela Itália, ficando assim, de fora da lista dos campeões. Maldini ocupou a sexta posição na escolha dos melhores do mundo pela France Football. Em 2010, pela primeira vez, a Copa do Mundo foi disputada no continente africano, com a África do Sul sendo o país anfitrião. A grande e inédita campeã foi a seleção da Espanha, que bateu na final à Holanda. Pela eleição da FIFA, o jogador melhor colocado em 2009, que acabou não viajando para a África, foi o meio campo alemão Michael Ballack, então jogador do Chelsea, que terminou em 12º na votação. Ballack acabou cortado por conta de uma grave lesão. Já pela bola de ouro, o melhor jogador que ficou de fora do Mundial foi o sueco Zlatan Ibrahimovic, que ocupou a sétima posição na eleição. E durante o ano de 2009, ele defendeu no primeiro semestre a camisa da Internacional e, no segundo, a camisa do Barcelona. Entre 2010 e 2015, a France Football e a FIFA resolveram se unir e a escolha do melhor jogador do mundo passou a ser entregue em premiação única organizada pelas duas, recebendo o nome de FIFA Ballon d'Or. O jogador melhor colocado na eleição de 2013, que acabou não viajando para a Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil e vencida pela Alemanha, foi Zlatan Ibrahimovic, então jogador do Paris Saint-Germain, que não conseguiu classificar a seleção da Suécia em duelo pela repescagem frente a Portugal de Cristiano Ronaldo. Ibra ficou na quarta posição na eleição de melhor jogador do mundo de 2013. Como já mencionado, foi até 2015 que FIFA e France Football estiveram unidas na entrega da premiação de melhor jogador do mundo. E a partir de 2006, tanto a entidade quanto a revista passaram a entregar premiações distintas, como era antigamente. A Copa de 2018 foi realizada na Rússia e teve como campeã a França, que bateu na final à Croácia. Tanto pela FIFA quanto pela France Football, o jogador melhor posicionado na votação de 2017, que não viajou para o Mundial de 2018, foi Jean-Louis Buffon, que acabou não obtendo a vaga no Mundial juntamente com a seleção da Itália. Pela FIFA, o goleiro da Juventus ocupou a quarta posição, e pela France Football, Buffon também terminou em quarto. E em 2022, a Copa do Mundo após 20 anos retorna para o continente asiático, com o Catar sendo o país anfitrião. São vários os grandes jogadores que ficaram de fora desse Mundial, com muitos tendo como motivo a não classificação de suas seleções. Na eleição de melhor jogador do mundo pela FIFA de 2021, o egípcio Mohamed Salah terminou em terceiro, ficando atrás de Lewandowski e Messi, e o craque é mais um que ficará de fora deste Mundial por conta da não classificação da seleção do Egito. Pela eleição da France Football, o terceiro melhor jogador do mundo foi o brasileiro naturalizado italiano Jorginho, então jogador do Chelsea, que juntamente com a Itália não marcará a presença no Mundial do Catar. Bom pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, não esqueça de curtir e de comentar. Tchau, tchau.